Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fener, direto de Balneário Cambujú e esse vídeo não tem como objetivo ser uma película de Hollywood e sim um convite ao meu amigo Álvaro Pereira, doutor Álvaro Pereira para que a gente possa vir a discutir esse assunto aqui entre um usuário da plataforma e um especialista Que plataforma? Genera Um amigo meu, o Marcos Duda, fez o teste e falou para mim que era bom e o que os amigos fazem? Amigos fazem o que amigos fazem Lá fui eu fazer o teste do Genera O que é o Genera? É um teste de laboratório onde eles mandam na sua casa um bastonete para você coletar igual em um filme de detetive, de investigação você se sente no CSI escrevendo o bastonete aqui no canto da boca aí eles te mandam em casa, você devolve pelo correio e depois vem todo um relatório sobre a sua saúde aí existem diferentes tipos de planos ali para você saber só a sua ancestralidade de onde que a sua família é há quantos anos o teu legado genético existe o importante é você saber que existem planos diferentes o que eu vou mostrar aqui é mais completo quer um cupom de desconto? Eu não tenho estou fazendo isso aqui de graça então vamos para a minha tela aqui e vou mostrar os meus resultados pronto, estou aqui no genera.com.br aqui em cima tem um botãozinho escrito resultados é ali que eu vou clicar cliquei no botão lembrando que se você não for cliente você tem que criar um cadastro aqui para poder comprar o produto estou indo direto nos resultados porque eu já fiz o envio e aparece aqui ancestralidade eu peguei aquele pacotão completo então tem ancestralidade, bem-estar e saúde aqui logo de cara ele mostra ancestralidade global e divide aí entre Europa, Américas e Oriente Médio e África quatro regiões também eu percebi que essa divisão das regiões é baseada em contextos de muitos milhares de anos atrás então ele chama de Ibéria Ibéria é região, Portugal e Espanha, se eu não me engano isso, Portugal e Espanha então tem aqui eu sou 94% Europa sendo que desses 94% 30% Ibéria 24% Europa Ocidental 19% Itália por exemplo aqui Fenoscândia você sabe onde fica a Fenoscândia? então, eu também não fazia ideia que existia a Fenoscândia a Fenoscândia é uma região do norte da Europa que abrange Suécia, Noruega, Finlândia e uma parte do noroeste da Rússia é legal, porque além de tudo você tem uma aulinha de história aqui dentro se você marcar isso você tem a busca de parentes aí você consegue encontrar seus parentes que também fizeram o teste e que também marcaram a opção de deixar as suas informações disponíveis para outras pessoas procurarem então tem aqui DNA compartilhado então a Patrícia aí que eu não sei quem é Patrícia Martins um abraço aí deve ser minha prima quer dizer, é minha prima de terceiro grau tamo junto outra coisa que apareceu recentemente e quando eu fiz o teste não tinha é linhagem materna e linhagem paterna seu A pelo grupo materno é o J e que conta a história do J surgiu há cerca de 40, 50 mil anos atrás descendendo da linhagem JT é isso aí da linhagem JT e paterno vamos ver, vamos ver o paterno aqui embaixo mostra o caminho olha que legal o caminho da peregrinação desde Adão Adão e aí vai é legal ter Adão aqui no negócio que é de ciência porque não sei se é ironia mas é divertido então aqui mostra o caminho inteiro até chegar no R aí tem R aqui R aqui legal mas foi pra isso que eu fiz o teste? claro que não não é pra saber se eu sou europeu africano asiático acho que tá meio na cara claro que eu não sou asiático isso por conta vamos pra parte que me interessa mesmo que foi a parte de saúde aqui entra também a parte de bem estar vamos lá Nutri aqui aparecem vários tipos de problemas de saúde que são naturais as pessoas e que pelo que eu entendi existem três pré-configurações você pode ser inclinado a isso muito inclinado a ter esse tipo de problema mais ou menos inclinado ou nada inclinado pelo menos na maior parte das categorias aqui eu vi isso vamos ver aqui por exemplo a deficiência de vitamina B6 ele mostra aqui pra mim que o meu genótipo é o AA é o menor risco para deficiência de vitamina B6 tem o AG que é o moderado e o GG é o absoluto é o que tem absoluto não não tô falando pra você que você for GG você não vai ter vitamina B6 absorção de vitamina B6 tô dizendo que geralmente é isso você tem o equilíbrio entre duas letras diferentes eu tô falando pra você como leigo eu entendo pouco carinho só que adorei aí você tem o AA e o GG AA nesse caso é o menor risco para deficiência de vitamina B6 deficiência de vitamina K concentração de vitamina K padrão temos o TT que é concentração de vitamina K reduzida o CT também é reduzido mas é o meio do caminho então mais uma vez aqui nesse caso eu sou o CC ufa nesse caso aqui em relação a vitamina deficiência de vitamina K eu estou tranquilo intolerância à lactose mesmíssima coisa nós temos o AA chances elevadas de ser intolerante à lactose temos o AG que é chances elevadas de intolerância à lactose também e temos o GG que é o meu maior chance de intolerância à lactose pelo que eu entendi todo mundo tem algum tipo de intolerância à lactose porque em momento algum fala assim a chance baixa de ser intolerante à lactose isso aqui inclusive corrobora com uma boa parte das coisas que a gente vê de especialistas dizendo que não é pra gente tomar lei de vaca então a sensação de saciedade vamos ver é lógico é lógico que a minha vida inteira eu tive uma baixa na minha desculpa provavelmente eu tenho a minha genética inclinada a sentir mais fome a engordar com facilidade e a ter indisposição para fazer atividades físicas a culpa não é minha a culpa é do meu karma é da minha genética sensação de saciedade maior sensação de saciedade AA CC menor sensação de saciedade AC padrão então eu tenho maior sensação de saciedade acabou minha desculpa minha desculpa número um caiu por terra aqui mas amor isso faz sentido do porquê que eu consigo passar um dia inteiro sem comer nada e tu vai falecer se não comer de 4 em 4 horas 5 em 5 horas deficiência de vitamina D níveis reduzidos é o AC fosse o CC seria níveis padrões de vitamina D fosse o AA é o nível reduzidíssimo de vitamina D o meu é o nível é o AC quem dera fosse o CC nesse caso nem sempre o CC é ruim sensibilidade a cafeína olha que momento oportuno para vermos depois que eu fiz esse teste eu fiquei com menos peso na consciência ainda a cafeína é uma substância presente em vários alimentos sabia que tem isso? então o meu é o GG o meu é o GG sem variação nos níveis de ansiedade o seu genótipo não indica a tendência ao aumento da ansiedade percebido em resposta ao consumo de cafeína ai que glória o CC níveis de ansiedade elevados em resposta a cafeína e o padrão é o CG o meio do caminho ao CG também sem variação nos níveis de ansiedade eficácia da dieta mediterrânea tem isso tá o meu diz que é pouca influência da dieta sobre a perda de peso tem o GG que é o maior influência da dieta sobre a perda de peso e o CG que é alguma influência fome emocional minha predisposição para a fome emocional diz que eu tenho muito vai diz que eu tenho muito AA maior predisposição para a fome emocional AT TT predisposição padrão para a fome emocional eu sou TT amor eu não tenho predisposição para a fome emocional da onde vem a minha vontade de comer 5 hambúrgueres ao mesmo tempo você também tem vontade de comer 5 hambúrgueres ao mesmo tempo eu tenho eu tenho deixa no comentário se eu esfomear ou fala é nóis eu conheço bastante gente que é assim até com o meu primeiro depois com o meu primeiro passa esse é o barulho da quinoa estourando que bonitinho eficácia das dietas low fat e high fat pouca gordura e alta gordura vamos ver maior eficácia da dieta low fat para mim low fat nós temos aqui o TT dizendo então que a minha dieta funciona melhor com menos gordura puxa que pena eficácia da dieta low carb por incrível que pareça existe um grupo de pessoas que tem risco de obesidade em dietas low carb não é o meu caso graças a Deus maior risco de obesidade com a dieta low carb é o AA eu sou o TT manutenção de resultados após intervenção para perda de peso manutenção de resultados após podemos dizer que é a bariátula facilidade para manutenção de peso pós intervenção eu tenho então se eu quisesse fazer uma bariátrica eu tenho mais facilidade para manutenção do que o GG o GG tendência para recuperação de peso pós intervenção então pelo que eu estou entendendo existe um grupo de pessoas pesquisas aqui está vendo como é bom você quer fazer uma bariátrica faça aí esse teste de DNA para ver se você não tem uma tendência para recuperação de peso pós intervenção você vai arrancar um pedaço do estômago depois de dois anos está ali gordo de novo injeção de açúcares também conhecido como cocaína legalizada é a famosa compulsão por doce é isso mesmo produção é existe o gene da compulsão por doce tem o AA que é a quantidade mais elevada o GG que é em quantidade de padrões eu sou o meio do caminho eu sou o AG armazenamento de gordura armazenamento de gordura TT padrão padrão o CC é maior armazenamento de gordura o meu é o TT é o oposto como que eu sou gordo meu Deus vocês não estão vendo porque agora eu estou sentado mas eu tenho uma pochete generosa inclusive ah mas deve ser o metabolismo do folato vamos ver aqui atividade de MTHFR levemente reduzida folato também conhecido como vitamina B9 é um nutriente essencial obtido através da dieta está presente em diversos alimentos muitos deles enriquecidos artificialmente temos o CC que é a atividade normal temos o TT que é a atividade reduzida e temos o CT que é o meu caso que é levemente reduzida caso esteja grávida ou pensando em engravidar converse com o seu médico acabei de desistir de engravidar gente eu não vou correr esse risco e sobrecarga de ferro o ferro é essencial mas é isso mesmo ele pode ser ele pode ser sobredosado no nosso organismo a gente pode absorver muito ferro existe isso? existe risco baixo de sobrecarga de ferro eu tenho e tem o AA que é o risco alto de sobrecarga de ferro se eu não me engano se eu não me engano a alta dosagem de ferro no sangue inclusive pode fazer com que pessoas tenham problema com trombose essa foi a linha Nutri vamos para a linha Fit que é a linha que me interessa obviamente resistência física aqui aqui é claro que eu sou o fraco porque eu não tenho muita resistência física vamos ver temos o GG o TT o que é o TT? assimilação de oxigênio e resistência física elevadas ah não o TT é reduzida o elevadas é o GG o meu é o TT o meu é o GG resistência física então a minha resistência física é elevada? seu genótipo está relacionado a alta resistência indivíduos em geral apresentam melhor performance em atividades que exigem alta capacidade aeróbica está errado eu vou devolver esse teste vou botar esses caras no protocolo está tudo errado performance atlética aí não a performance atlética é reduzida vai vai CC melhor em força e explosão TT melhor em atividades de longa duração o meu é o CT melhor em força e explosão é do mesmo caminho por isso que eu não sou bom nem em um nem outro aí faz sentido aí faz sentido nem bom em força e explosão nem bom em longa duração é o meia bomba dos dois beleza não aí eu vou aí eu desisti de devolver estresse oxidativo induzido pelo exercício o meu é o CT proteção padrão contra o estresse oxidativo seria o estresse oxidativo a liberação de ácido lático algum especialista por favor podia me dizer isso temos o TT que é a menor proteção contra o estresse oxidativo e o CC que é o maior o meu está no meio ossos fortes ah está aqui está aqui ossos fortes o meu aparece como ossos menos densos então você apresenta um genótipo de risco para a baixa densidade óssea a prevenção de doenças ligadas à densidade óssea normalmente é feita por meio da prática de exercícios físicos e da alimentação saudável musculação caminhadas e atividades aeróbicas contribuem para o aumento da massa óssea olha ele está falando que eu por ter tendência a uma baixa densidade óssea eu tenho que fazer exercício não está tentando me proteger está tentando me ferrar que absurdo além disso a exposição ao sol por curtos períodos estimula a produção de vitamina D que é importante para a absorção do cálcio então você que é TT você tem ossos mais densos e você então precisaria de menos atividade física para poder manter a sua densidade óssea risco de obesidade médio ô louco tem um aqui que tem risco de obesidade 2.5 vezes maior tem outro que tem risco de obesidade 1.25 vezes maior e tem eu que é o normal não é possível agora eu vou voltar a devolver resposta ao exercício dentro das células diferentes partes do DNA são lidas em diferentes situações sendo que os fatores de transcrição são os elementos responsáveis por determinar quais trechos são lidos em cada momento entendeu? não nem eu o gene PPARD codifica um desses fatores e a variante SNPRS2267668 gravou ICB gravou ICB foi associada a uma redução no colesterol total e ligeiro aumentando e ligeiro aumento da sensibilidade à insulina em resposta ao exercício então o GG tem redução do colesterol em resposta ao exercício e o AA menor redução de colesterol em resposta ao exercício o que isso quer dizer que o meu organismo não responde? então não adianta fazer exercícios? acho que é isso hein? indivíduos com seu genótipo podem apresentar dificuldade para reduzir o nível de colesterol em resposta ao exercício mas costumam apresentar melhora significativa da sensibilidade à insulina no pós exercício a prática regular de exercícios e uma dieta balanceada que dê preferência para vegetais e alimentos com baixo teor de gordura são recomendados para manter os níveis ideais de colesterol e para regular a sensibilidade à insulina pô, de novo falou para fazer atividade física eu fiz o teste procurando um incentivo a ficar na ociosidade não está funcionando ganho de massa muscular por isso que eu sou frango eu sou frango por quê? porque eu tenho dificuldade para ganhar massa muscular é claro o AA o GG é dificuldade para ganho de massa AG facilidade para ganho de massa e o AA então é muita facilidade para ganho de massa muscular é por isso que eu fico grande é que eu não faço o exercício normal eu como aí eu tenho facilidade para ganho de massa da pizza IMC meu índice de massa corporal menor predisposição para IMC elevado eu estou desistindo eu estou desistindo tá bom eu agradeço a Deus porque tudo que eu tenho de ruim fui eu que plantei força muscular eu não tenho né padrão força muscular tem o AA que é menor força tem o AG e tem o GG que sou eu tenho força tendinopatia de Aquiles eu tenho risco elevado de tendinopatia de Aquiles eu tenho ah por isso que por isso que nossa é bem aí que me dói caramba por isso que eu vivo fazendo fisioterapia por causa disso aqui ó ó Vitor vou cortar esse pedaço para mandar para o fisioterapeuta olha aqui ó tendinopatia de Aquiles meu resultado risco elevado de tendinopatia de Aquiles não é do Aquiles é de Aquiles Aquiles é o é o não Aquiles é aquilo na linguagem neutra da turma do Elo do Elo e do Aquiles Aquiles pessoas são retardade capacidade de cardiorrespiratória aqui deve ser fraco deve ser fraco tenho AA que é maior capacidade não sou eu GG que é o menor capacidade também não sou eu o meu é o do meio tenho alguma capacidade cardiorrespiratória resistência muscular tá aqui ó porque eu tenho que fazer fisioterapia resistência muscular o meu é o menor menor resistência tá explicado tá que deu palma de intensidade elevada e curta duração como musculação corridas curtas e esporte de velocidade eu acho que não vou ter saído vou ter que entrar numa academia recuperação da frequência cardíaca pós exercício o meu é recuperação intermediária tem a recuperação mais rápida que é o TT a respiração menor que é o CC e tem o CT que estou eu CT também conhecido como contra-terroristas para quem jogou CS tá aqui ó dor muscular pós exercício o meu é o do meio mas tem o CC o CC tem menor dor que apresenta um genótipo de predisposição para maior dor embora seja uma reação esperada a dor após a prática deve ser suportável e não pode impedir que a pessoa realize suas atividades diárias a correta execução durante o exercício e um período de descanso adequado são fatores que contribuem para uma atividade de musculação saudável por isso que eu estou em off o pessoal fala né bem estou em recuperação porque faz uns uns 10 meses que eu fiz uma atividade muito forte me doeu muito estou em recuperação feito gente essa é a linha do fit agora vamos para a linha do skin skin deve ser cuidado com a sua pele é eu tenho zero cuidado com a pele você vê que eu sou vermelho tenho me escamo com facilidade isso aqui deve ser uma herança genética assim sensibilidade ao sol eu tenho tenho é elevado mas tem o CC que é o padrão o TT que é o mais elevado e tem o CT que é eu devem evitar exposições prolongadas ao sol principalmente entre as 10 e as 16 horas quando a radiação é mais intensa feito isso aqui todo mundo todo mundo sabe né a acne risco mais elevado para a acne por isso que volta e meia nas minhas costas nascem espinhas mas só nas costas e de vez em quando e que na verdade é muito bom porque aí eu tenho uma atividade de entretenimento para minha esposa que adora fazer aquele negocinho de ficar matando a gente só tem que colocar uma máscara né para não para não espremer para na tua cara a pessoa assim ó aquele bem amarelinho assim que aperta e pula no espelho já aconteceu contigo? comigo já aconteceu que nojo né ui é nojento mas é divertido enfim eu sou o AA que é o risco mais elevado tem o GG que é o risco padrão o AG que é o mais ou menos nesse caso eu estou full deficiência para a vitamina C tem o GG que é níveis plasmáticos de vitamina C 13% menores o AG que é 10% menores e o meu que é o padrão será por isso que não peguei com o vídeo ou se peguei não sei está chegando um suco aqui bem na hora de falar alimentos ricos de vitamina C incluindo acerola tem acerola aí? laranja? tem laranja? limão? tem ah beba beba fazer vídeo de bigodinho vitamina E níveis padrões temos aqui o CC padrão GG níveis ainda mais elevados e CG níveis elevados é um problema ter níveis altos de vitamina E? não né? a dose diária de vitamina E recomendada para adultos é de 15mg a deficiência dessa vitamina pode aumentar a perda de colágeno e causar úlceras dérmicas ah legal então eu posso suplementar vitamina E capacidade antioxidante o envelhecimento é um processo complexo uma vez eu vou ficar velho fácil eu tô no meio não é nem a atividade aumentada da proteína nem a reduzida é a do meio então eu vou ficar velho na hora de ficar velho ah Jimmy fala sobre esses itens aí se eu for ficar lendo um por um aqui a gente vai levar 5 horas é muita coisa risco para hiperpigmentação meu risco é o menor de desenvolver de desenvolver a hiperpigmentação tem o maior AA mais ou menos AG e o GG que sou eu GG me lembra minhas roupas rugas faciais a presença quantidade e profundidade das pregas e vincos vou deixar pra lá tá falando sobre as pregas vou dar risada aqui enfim tem o TT que é uma tendência ao maior risco para desenvolvimento de rugas faciais temos o CC que é a tendência ao menor risco para desenvolvimento de rugas faciais e tem o TC que é o meu caso que é o mais ou menos é o do meio vou ficar velho na hora de ficar velho e vou ter ruga na hora de ter ruga flacidez palpebral tem isso gente? é essa pele de velho de baixo do olho ah entendi eu tenho isso aqui ó risco aumentado eu sou CC TT é risco diminuído TC é o do meio é eu tenho risco tem assim ó é de velho aqui ó passar da linha skin vamos pra linha aging que é que o nome sugere que a linha de idade idade é envelhecimento foto envelhecimento quanto o sol pode te ajudar a ficar velho temos o AA que é o menor risco do foto envelhecimento o GG que é o maior e temos o AG que é o meu que vai sair? calvície essa parte é importante hein? oh glória a Jesus glória a Jesus tem três hein? o AA que é o risco mais alto o AC que é o risco padrão e o meu que é o menor ai glória diabetes tipo 2 risco aumentado eu sei eu sei mas não é o GG o GG é o fodão é o setafo o TT é o risco normal e o meu é o risco do meio é o risco do meio mas o que importa é que eu não tenho da calvície tudo que vem aqui daqui pra frente é lucro longevidade expectativa de que? de vida mais longa tem isso? tem GG médio AG meio do caminho AA vida longa eu sou AA agora que eu parei pra pensar que eu sou AA parece um hino dos caras que pararam de beber comprimento dos telômeros vamos ver o que é o comprimento dos telômeros e o AG eu sou o AG que é o do meio o AA é não influenciado por esse genótico o GG é muito influenciado por esse genótico equivalente ao de uma pessoa 4.94 anos mais nova o meu é equivalente ao de uma pessoa 2.47 anos mais nova mas isso faz sentido em que? você apresenta um genótico favorável para comprimentos de telômeros mais longos ainda assim eventos estressantes e hábitos não saudáveis podem desencadear o encurtamento acelerado dessas estruturas por outro lado a prática regular de atividade física uma nutrição balanceada nossa e o sono de qualidade ajudam a atenuar o processo natural de encurtamento dos telômeros meu Deus é tipo a minha vida só que eu vou comprar caramba ajudam a atenuar o processo de encurtamento dos telômeros tremor essencial não relacionado a Parkinson gente vou contar para vocês a Débora quando faz vídeo quando ela faz um videozinho assim um story meu parece que é um gimbal parece que é um equipamento eletrônico assim tão perfeito eu quando eu faço parece que eu tenho Parkinson é tudo tremido ridículo horrível eu não consigo fazer bonitos stories eu jurava que era o maior risco para desenvolvimento de tremor não essencial mas eu não sou o A tu é A tu com certeza é igual pilha igual aquela pilha para ali tá aqui ó tremor se manifesta durante movimentos voluntários prejudicando a escrita a alimentação por isso que eu me sujo quando eu vou comer por isso por isso que eu vou bater um whey vou fazer um café solúvel pá cai tudo na pia caramba ô mãe o pai também tem isso ô mãe perdoa o pai o pai deve ser o outro o GG inclusive a minha mãe deve ser AA porque ela é muito cuidadosa e aí eu peguei o A da minha mãe e o G do meu pai por isso que eu fico no meio AG pronto aula de biologia aqui e de educação familiar agora degeneração macular relacionada à idade ou seja problemas de visão temos o TT que é o maior risco o GG que é o menor risco e o TG que é o meu que é o risco do meio você possui uma cópia do alelo dessa forma seu genótico está associado ao maior risco de desenvolver degeneração macular relacionado à idade especialmente quando comparado às pessoas que não possuem nenhuma cópia bem eu já não vejo muito bem com apenas 31 anos e osteoporose também conhece de floripa como esteporose receptor de vitamina D ou estepor o meu é o padrão tem o aumentado que é o AA o do meio e o meu o meu é o menor então esteporose eu não vou ter ou se eu for ter não vai ser por conta de inclinações do meu DNA agora vamos para a linha do IU para você ter algumas informações sobre você mesmo é isso que eu imagino que é o IU você se conheça melhor isso aí gene gene guerreiro o comportamento humano é complexo influenciado por inúmeros fatores ambientais e genéticos por essa razão o organismo de cada pessoa responde de forma diferente a determinados estímulos ambientais algumas pessoas por exemplo apresentam melhor performance em ambientes estressantes quando precisam agir sob pressão não é meu caso uma estratégia conhecida como warrior ou guerreiro outra no entanto exibe performance superior em ambientes complexos envolvendo a realização de tarefas relacionadas a memória e a atenção a chamada de estratégia warrior preocupado é mais a minha cara não é 100% eu mas é mais a minha cara tá explicado tem o AA que é o preocupado o GG que é o guerreiro e tem o AG que sou eu que não sou nem preocupado e nem guerreiro deve ser por isso deve ser por isso tô brincando eu tenho mais mais qualidade quando eu posso planejar alguma coisa mas então tem isso pessoas que seguem aquele grande líder imagina aqueles caras que respondem muito rápido a coisas que acontecem em cima da hora tipo abriu uma cratera e tem um carro com uma criança dentro sempre aparece algum cara correndo atrás do carro que pensa esse é o herói deve ser o cara com o gênero do guerreiro que legal então isso aqui tá no nosso DNA habilidade matemática habilidade matemática eu sou não vou dizer que eu sou ótimo em matemática mas eu sou bom principalmente quando comparado as pessoas da minha geração e os mais novos que são tudo uma topeira só fazer nada de cabeça mas meu desempenho é médio eu sou bom de matemática porque eu estudei não é porque eu tenho talento pra isso tem o GG que é o abaixo da média e tem o TT que é o acima da média visão risco 33% maior miopia e hipermetropia ah, entendi é, eu tenho miopia hipermetropia eu acho que eu não tenho pelo menos até o meu último óculos eu não tinha temos o nossa, tem um aqui que é risco 88% maior que é o CC tem o CT que sou eu e tem o TT que é o risco padrão que acho que é quem não vai ter esse tipo de problema impulsividade o meu nível de impulsividade amor qual que é? é o menor imagina se fosse o maior como que você iria sofrer pois é pois é e eu já não tenho fome emocional a minha impulsividade é baixa da onde vem minhas fomes? preferência por horários diurnos ou noturnos aqui ó vamos ver se está no meu DNA a minha preferência por madrugada não preferência por qualquer um dos horários é só tomar vergonha na cara que eu melhoro mas tem preferência por horário diurno que é o GG e o diurno que é o AA você apresenta um genótipo que pode desenvolver preferência por qualquer um dos horários as informações podem ser úteis ao pensar sobre seus hábitos diurnos e noturnos em qual horário você consegue acordar sem despertador? a que hora você costuma se deitar? não faz essas perguntas pra mim mas ó em que período do dia você se sente mais cansado? utilize essas informações a seu favor porque elas podem ajudar a aumentar seu rendimento e diminuir a sensação de cansaço muito bom isso aqui eu me sinto cansado geralmente às 7 da noite 7 horas da noite eu estou cansado será que eu devido estar dormindo às 7 da noite para acordar às 2 da manhã? predisposição ao alcoolismo será? padrão AA AC o meu é o menor aí mãe posso tomar cachaça à vontade propensão à dependência de nicotina AA propensão 90% maior à dependência de nicotina AG 10% maior e padrão o meu é o maior então não queiram me oferecer cigarros não posso nem se eu quisesse apesar de que meu fumante fede só isso aí já deveria ser motivo de você nunca querer chegar perto do cigarro não ficar fedido percepção do gosto amargo a mulher chupando limão aqui maravilhosa a Débora é assim percepção do gosto amargo percepção da maioria dos tipos de gosto amargo é o meu aí o AA provavelmente não sente alguns tipos de amargo e o AG é o do meio então peraí então eu tenho sensibilidade ao amargo isso foi isso que eu adoro o limão talvez seja por isso eu gosto tanto de limão porque eu consigo perceber todas as nuances do sabor é normal pegar um limão inteiro espremer assim e botar um pouquinho de água só um pouquinho só um pouquinho e irá aqueles copinhos de limão quando se pede água com gás o pessoal usa eu miro e cera do ouvido cera do ouvido cera molhada a cera de ouvido é formada a partir de restos de células epiteliais tem a cera molhada a cera molhada e a cera seca o meu é o do meio é a cera molhada do meio tem a muito molhada e tem a seca terminou a linha do bem-estar agora a saúde tem pharma e tem health vamos para pharma aqui ó mostra a tua chance de desenvolver urticária a aspirina o ácido acetil salicílico gelado, café gelado então tem o CC que é o risco aumentado de desenvolver urticária o AA que é o risco padrão que eu imagino que é o nenhum e o AC é o do meio eu sei que a minha mãe disse que eu tenho alergia a AS a AS não sei se é verdade na minha vida adulta quando criança não tomar ué, tem dois? tem o aspirina e o aspirina prevente é diferente? ah, deve ser um relacionado ao risco de ter urticária e o outro é a chance de resposta tá aqui ó pacientes do genótico AA que é o meu podem ter uma melhor resposta ao AAS com antiagregante anti-plaquetário comparados com pacientes AG ou GG então no meu caso a aspirina funcionaria bem por um objetivo dela que é não sei mas se eu tenho maior inclinação a desenvolver urticária e a minha mãe fala que eu tenho alergia eu vou acreditar na minha mãe né? minha mãe não mente mãe nenhuma mente anti-inflamatórios risco padrão de sangramento gastrointestinal que loucura tem isso? nem sabia CC é o aumentado AC é o intermediário e o meu graças a Deus é o AA bifosfonatos bifosfonatos maior taxa de resposta ao tratamento é o meu mas o tratamento seria o que? pacientes com o meu genótico podem apresentar maior probabilidade de resposta ao tratamento da osteoporose com bifosfonatos se comparados a pacientes com genótipos GG ou GT mas lembra? a osteoporose não é pra mim então valeu estatinas risco padrão o que é estatinas? o meu é o CC risco padrão de miopatias UFA nem sei isso é bom pacientes com o meu genótipo podem apresentar risco reduzido de desenvolver miopatias efeitos colaterais de natureza muscular decorrente do tratamento com estatinas agora vamos pro atovastatina resposta reduzida ao tratamento vamos ver o que isso significa tem o CC que é o meu o TT que é a melhor resposta CC podem apresentar resposta reduzida no tratamento ou seja a menor redução nos níveis do colesterol LDL ah entendi a coisa de colesterol beleza simvastatina risco padrão de miopatia mais uma miopatia então temos o CC que é o maior risco de miopatia o TT que é o meu ainda bem hidrocloroquina não tiazida resposta intermediária do tratamento o meu é o do meio tem o AA que é a melhor resposta e o GG que é o pior resposta menor o meu é o do meio usa pra que? maior redução da pressão sanguínea diastólica em comparação com pacientes do genótipo GG e menor redução em comparação com pacientes do genótipo AA metformina esse que eu sei que é pra diabetes menor tratamento menor resposta ao tratamento então temos o CC que é a melhor resposta o AC que é a resposta intermediária e o meu que é o resposta quase zero resposta porca ainda bem que eu não quero contar com isso senão eu tava ferrado nicotina olha isso maior chance de sensação do tabagismo AA menor chance de sensação do tabagismo GG e o AG é o meu que é o do meio né então além dos 90% de chance de ficar viciado dependente de nicotina eu ainda tenho uma chance de não conseguir parar caramba você sabia que existia isso que existia no DNA uma inclinação a não parar de fumar opióides são substâncias que ligam-se aos receptores presentes no cérebro a minha resposta é intermediária tem gente com resposta diminuída e tem gente com a resposta aumentada salbutamol e salmeterol salmeterol é legal né parece outra coisa o meu é o resposta intermediária tem o reduzido aqui é o AA e o melhor resposta aqui é o GG se o denafil viagra gente viagra o que acontece com o viagra em mim chance padrão de resposta ao tratamento e maior chance de resposta ao tratamento ah então o meu é o menor o viagra faz pouca faz menos diferença em mim do que num TT e num CT eu sou o CC deve ser por isso que eu não preciso que eu fico de boneco duro pra qualquer bobagem porque não tem necessidade é explicado sulfonilureas deve ser reias né não reias se sulfonilureas seria muito feio enfim ah são uma classe de medicamento antidiabético cujo mecanismo de ação consiste na estimulação da secreção da insulina pela célula aberta do pâncreas tá entendi tem o TT que é a melhor resposta possível o CC que é a resposta reduzida e o CT que é o meu que é a resposta mais ou menos mais ou menos então é isso e no final aqui você tem a opção de imprimir baixar ou imprimir os resultados pode mandar seguir pro médico por exemplo agora vamos no saúde que eu acho que tem a ver com as doenças pré-disposição às doenças isso mesmo doença do Wilson não sei o que é tá eu vou deixar o vídeo completinho pra você ah quer saber o que é pausa o vídeo e ler variante do risco não detectada que bom AA variante de risco detectada em homozigose e o do meio variante de risco detectada em heterozigose o meu não tem nada de sigose deficiência de alfa 1 antitripsina variante não detectada também tem o da heterozigose e o da homozigose deveria estar fazendo isso aqui com um especialista deficiência de alfa antitripsina ó heterozigose variante da heterozigose apesar da heterozigose não representar condição portadores com uma cópia dessa variante tem chance de transferir o gene alterado para seus descendentes que legal tipo pra mim não faz diferença mas se eu fosse procriar o que não é o caso entendi entendi ufa doença de Crohn variante de risco não detectada então doença de Crohn tem uma variante e tem outra variante também não detectada deficiência de fator 12 ou X e Y não sei o que acho que é 12 ou o fator de Hagman uma doença hereditária autossômica recessiva que afeta uma proteína envolvida na coagulação do sangue em condições autossômicas recessivas é necessário ter duas variantes em cromação diferente eu tenho heterozigose associada a um possível risco para o desenvolvimento de trombose indivíduos heterozigotos para essa condição possuem níveis de atividade maiores comparados com indivíduos homozigotos trombofilia o que seria? sexo com tromba? ah, hoje em dia tem muito né trombofilia são distúrbios primários de coagulação variante não detectada legal pelo que eu estou entendendo sempre é assim heterozigose e homozigose trombofilia fator 5 de Leiden não detectada não vou nem falar proteção para eventos tromboembólicos variante de proteção não detectada deixa eu entender o que isso significa você não possui o alelo associado a uma proteção para eventos tromboembólicos existem diversos fatores de risco genético e ambientais que podem estar relacionados com o desenvolvimento dessa condição tá, aqui não a gente está explicando nada eventos tromboembólicos refere-se a formação de um coágulo em um vaso sanguíneo esse coágulo pode se despremer e ser levado pelo sangue até outros órgãos bloqueando o fluxo sanguíneo da região e causando quadros como embolismo pulmonar e derrame os fatores de risco incluem causas ambientais e genéticas a variante tal conhecida como fator 8V35L é amplamente estudada na proteção para eventos tromboembólicos hemocromatose tipo 1 acúmulo de ferro dos tecidos variante não detectada tem hemocromatose tipo 1 ac282iplo a H63D a S65C tudo não detectado aqui aí tem aqui infarto do miocárdio variante de risco detectada em heterozigose você possui uma cópia associada ao risco em média 30% aumentado de infarto do miocárdio isso não é bom não? além disso tem outros fatores de risco que podem contribuir acho que já entendi que eu tenho que ir para a academia doença celíaca variante de risco não detectado doença celíaca variante de risco não detectado doenças mieloproliferativas mieloproliferativas afetam as células da medula óssea variante não detectado amiloidose endenditária não detectada amiloidose endenditária não detectada polipose associada ao gene meu Deus não detectado enfim não detectado não detectado diabetes tipo 2 de novo variante de risco detectada em héteros e gole isso a gente já sabia já tinha lido em outras variantes lá câncer variante de risco não detectada acho que acho que no final das contas é o que as pessoas mais querem saber né deve ser até polícia que vai no final aqui essa desgraça acho que eles colocaram em ordem de o que as pessoas mais querem saber vou colocar no final câncer não detectado e doença de Alzheimer também não detectado graças a Deus e é isso pessoal foi longo mas é legal né porque aí eu vejo os resultados e eu acho que é bacana você conhecer a si mesmo e pelo menos isso aqui me convenceu de que eu realmente preciso fazer alguma coisa para melhorar minha saúde porque a gente pelo menos eu acabo colocando obstáculos sempre acabei botando obstáculos como se fosse realmente uma justificativa não tem justificativa nenhuma muito legal isso aqui até pode acontecer de você descobrir alguma coisa que você não sabia que pode estar atrapalhando sua vida e novamente convido o doutor Álvaro Pereira para se quiser participar com ele de uma live para a gente conversar sobre algumas coisas que apareceram aqui que possam ser interessantes o site para você comprar esse negócio aqui é genera.com.br g-e-n-e-r-a .com.br os preços estão lá e esse aqui que eu comprei que eu paguei 799 reais até o momento eu não tenho cupom nenhum mas se eu vier a ter eu coloco na descrição do vídeo um forte abraço para você tchau tchau